O tronco em V é parte fundamental do seu desenvolvimento muscular se você quer realmente chamar a atenção sem camisa. Fique tranquilo que nesse vídeo vou lhe mostrar como chegar lá, então já vai deixando o seu like e se não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Para ter um shape realmente impressionante, é preciso desenvolver todas as partes do corpo. Uma das coisas mais difíceis é o famoso tronco em forma de V. Não, não basta um abdômen trincado, trapézio enorme e braços gigantes. Para conseguir esse crescimento lateral que vai dar esse formato em V para o seu tronco, é preciso trabalhar principalmente as costas, em especial o latíssimo do dorso. Então assista o vídeo até o final. Primeiro, pull down. Outro exercício que não é muito utilizado, mas que vale a pena colocar na rotina do treino de costas. O pull down é muito bom para algum dos principais músculos das costas e esse trabalho específico dos músculos da região é muito importante para conseguir crescer essa área das costas. Segundo, remada unilateral com halteres. Este é um grande exercício para as costas, porque trabalha diversos músculos e promove o crescimento tanto lateral quanto da profundidade por toda a extensão do latíssimo e de forma mais eficiente que a maioria dos exercícios. O fato de ser unilateral permite ainda que você trabalhe um lado de cada vez, que por sua vez, permite maior intensidade e mais fibras musculares recrutadas. Para completar, este exercício promove um alongamento muscular que tem efeito anabólico e isso certamente vai te ajudar a crescer. Terceiro, barra fixa com pegada aberta. Este é um exercício clássico do bodybuilding, que acabou caindo um pouco em desuso ultimamente, o que é um baita erro. A barra fixa com a pegada aberta te obriga a levantar o peso do seu próprio corpo no ar, o que ativa o sistema nervoso central e recruta muitas fibras musculares. Além disso, com a pegada aberta, você abre as escápulas, favorecendo o trabalho no latíssimo e o seu crescimento para os lados. Quarto, remada baixa, pegada aberta. A remada baixa com cabos é um dos exercícios mais utilizados entre os grandes fisiculturistas para o treinamento de dorsais. Esse exercício vai atingir o latíssimo e forçar sua expansão, mas também trabalhar vários outros músculos, como trapézios e vários outros. A execução do movimento pode fazer toda a diferença na eficácia do exercício e em quais os músculos ele irá atuar mais intensamente. Além disso, uma execução ruim pode provocar lesões. Então preste muita atenção à execução desse movimento. Quinto, remada curvada. Este é possivelmente o exercício que mais vai te ajudar a crescer lateralmente, deixando seu tronco com aquele formato em V, que você e todo maromba tanto procura. Isso acontece porque a remada curvada trabalha intensamente o latíssimo do dorso, que é o músculo mais importante para esse crescimento lateral. Ao mesmo tempo, o exercício também atua no eretor da espinha, trapézio, deltóide posterior e romboides, o que é ótimo para ter costas e tronco trincado e um tronco realmente impressionante. Sexto, desenvolvimento. O desenvolvimento, ou overhead press, é um bônus nessa lista, porque não adianta trabalhar o latíssimo do dorso e os outros músculos das costas se você não trabalhar os ombros. Esse exercício é essencial para trabalhar os deltóides e para você crescer lateralmente, os ombros fazem parte desse processo. Com o desenvolvimento, você faz com que os deltóides também se estendam para os lados, acompanhando o latíssimo e deixando você com aquele shape em forma de V, que realmente causa aquele impacto visual tão desejado entre o mundo dos maromba. Então é isso pessoal, esses foram os 6 exercícios para desenvolver um tronco em V. Espero que tenham gostado das dicas, não se esqueçam de deixar o seu joinha, isso ajuda bastante e comentem abaixo. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se cuidem e fiquem com Deus.